Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novot. Oi, Novot! Oi, pessoal! Tudo bem? E também com a Tia Graça. Oi, Tia Graça! Oi, pessoal! E hoje todo mundo é bloco. Nesse mundo só tem nós três. O objetivo é batalhar entre si. No começo, cada um vai para um lado se alimentar de blocos e depois terão as batalhas. Quem será que vai vencer? Eu! Não sei! Eu vou tentar! Comenta aí qual bloco você gostou mais. Se foi a Tia Graça, que é rosa com amarelo, eu, que sou laranja com verde, ou o Novot, que é azul com vermelho. Comenta logo aí. Bloco velhote, bloco Novot, ou bloco Tia Graça. E vai começar. 3, 2, 1 e cada um para o lado! Tchau! Tchau! Estou indo. Aqui os blocos estão mais espaços, né? Assim, um do outro aqui. Eita, já está com 740 e vocês? Estou com 1.000. Já estou com 1.300. O que é isso? Como assim? Vocês estão se alimentando demais, eu preciso de muitos blocos. Será que eu já posso derrotar um de vocês? Já, já pode, se tu conseguir encontrar. Velhote! Socorro! Você está com quanto, Novot? 2.700 e vocês? Gente, como é que tu cresceu rápido assim? Para ali, tinha um monte de bloco perto um do outro. Eu peguei um monte de uma vez. Eu só tenho 1.480. Tia Graça, me protege, por favor. Eu estou com 3.000 e tanto. Nossa! Eita! Socorro! Tia Graça, eu vim para trás e devoro o Novot. Me salva! Me salva, Tia Graça! Ah, não! Tia Graça, com 4.000! Vou derrotar o Velhote aqui, ó. Não, sacou! Não vou deixar o Velhote, ele te derrotar! Vai, Tia Graça! Vou derrotar! Eita, ele está correndo demais! Só um pouquinho! Não! Eu sou o menor dos 3... Derrotei ele, Velhote! Não, Tia Graça! A Tia Graça está gigante com 8.000! Agora eu tenho que correr, que a Tia Graça pode tentar me derrotar! Vai ser difícil derrotar ela agora. Será que eu derroto o Velhote? Derrota, Tia Graça! Não, não, não! Deixa eu ficar aqui, eu só estou com 2.000! Ai! Não! Velhote! Não vou te... Vem cá, Velhote! Socorro! Vem cá, eu quero fazer um lanchezinho! Eita, não vou ter um bloco gigante atrás de mim! Me protege agora! Mas eu estou pequeno, estou com 3.000 só! Eu também estou com 3.000, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrotar o Velhote! Não! Ah, eu estou maior do que a Tua! É verdade, Nossa! Vai, Velhote! Vai, Velhote! Ah, não, Tia Graça! De novo, não! Perdi! Me derrotou! Ah, Velhote! Vem cá, Velhote! Me ajuda! Eu estou vendo só ali, um bloco gigante atrás de um bloco pequeno! Quanto que tu está? 5.000! Tia Graça está com 15! Eita, eu com 15! Cadê você? Cadê? Peguei, 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 peguei! Ei, Tia Graça, vai crescer um pouco! Ih, me derrotou! A Tia Graça está nominando o jogo! Já está com 22.000! Mas calma aí, que o jogo vai me dar 25.000 de poder daqui a dois minutos! Por quê? Por quê? É porque eles dão poderes para os outros! Eu acho que a Tia Graça também vai ganhar, então vai ficar maior ainda! Eita! Ih, aqui tem muito bloco, gente! Aqui tem bloco demais! Acabei de ver o negócio, ó! O jogo vai me dar 1.600, vai me dar 3.000 e 30.000 de moedas! Olha o meu tamanho! Cadê, gente? Eita, estou vendo um bloco gigante! Tia Graça, e agora? Oi, Tia Graça! Socorro! Socorro! Não quero, não! Vocês viram? Que aqui no meio tem os melhores blocos, tem até um negócio, melhores blocos aqui no meio! Ah, sério? Eu não sabia disso! Eu não vi isso, Elson, eu não vi isso, Elson! Aí vale mais! Um dia eu não vi isso, não! Nessa parte rosa, não tem um... Olha para o chão, tem uma parte rosa! Ah, meu, tem mais bloco mesmo! Eu quero... A gente cresce rápido aqui! Olha, um bloco brilhante, peguei! Estou com 15.000! Já? Velhote, eu vou te derrotar, porque tu fez a Tia Graça me derrota naquela hora! Não, por favor, me deixe! Eu só quero ser um bloco feliz! Olá, olá, olá! Eita, Tia Graça está aqui, velhote! Tia Graça derrota ele! Eu estava lá na pontinha, vocês me chamaram para cá! Nossa! Eita! Tia Graça, estou com 32.000 agora, se prepara que eu vou te passar! É, o que foi que aconteceu? Que o Novote, só eu tenho que derrotar o Novote, onde ele cresceu... Me ajuda! Poxa! Vou ficar aqui, por favor, socorro! Estou tão grande! Pronto! Eu me escondi aqui, ó! Nesses bloquinhos pequenininhos e Tia Graça não consegue me ver! Como é que tu te esconde? Que eu sou um bloco pequeno, então eu posso me camuflar! Eu estou vendo uma pulguinha, me acolá! Quem é? Sou eu! Quem é? É uma pulguinha, o Novote tá menor que eu! Tô! Pessoal, ó! Se vocês estão gostando dessa batalha de blocos, clica no like em dois segundos! Vamos lá! Um! Um! Dois! Dois! Obrigado pelo like! Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se e passa no canal do Novote, que é Joga Novote! Só procura aí, Joga Novote, que você encontra o canal dele! Nossa, o Novote já tá com oito mil! É, porque eu ganho um presente, eu vou ganhar em dezesseis segundos, vinte e cinco mil de tamanho! Vem cá, e por que que eu não ganho um presente, gente? Tia Graça vai ganhar também, mas ela vai ficar maior, vai chegar em cem mil, como assim? Novote, a gente tem que se unir pra derrotar a Tia Graça! Pois é, ela tá com quase cem mil, nossa! Olha, eu tava lá no meu canto, vocês me chamaram pra cá? Ah, não foi, eu não vim aqui, eu tô vendo algo com trinta ali, que eu tô com vontade de lanchar... Ih, ganhei! Olha, já tô com trinta e três mil, oba! Mas Tia Graça pode te derrotar a qualquer momento! Novote, então a gente pode se unir contra a Tia Graça, vamos! Mas só que, ó, mesmo assim a gente não perde pra ela! Socorro! Que? Melhor te falar essa história aí que eu... Me deixe em paz, me deixe em paz, eu quero ficar ali! Deixa eu me alimentar dos melhores blocos, por favor! Aqui nessa parte branca, os blocos são mais distantes, né? Cresci um pouco mais, já tô com quarenta e sete mil! Novote, nossa, a Tia Graça com cento e vinte e seis mil! Melhor te sair daí, vai pro meio, onde tem os melhores blocos, vamos nos juntar! Mas a Tia Graça tá correndo atrás de mim! Ai, ainda bem que ela me esqueceu, ufa! E ela tá vindo atrás de mim agora! Novote, então vai! A gente tem que se unir! Eu tô pegando aqui bastante, mas a Tia Graça tá vindo em minha direção, ela tá com cento e trinta e três mil! Agora eu virei um bloco de borracha, vamos, Novote, a gente tem que se unir! Vem, rápido! Mas se ela pegar a gente unida, ela vai crescer mais ainda! Então vem pra cá, a gente vai ter que planejar aqui! Corre! Deixa eu ver o que eu faço! Eu quero pegar o Novote! Quero pegar o que é que tu vai fazer, Novote? Eu vou enganar a Tia Graça, venha naquela torre, sabe? Eu já tenho uma estratégia! Eu quero aprender! Eu quero aprender, hein? Eu acho que agora o jogo tá, meu favor! Enquanto vocês estão aí, eu tô me alimentando aqui no meio pra crescer e ficar o maior bloco de todos! Minha estratégia deu certo! A Tia Graça ficou atrasada ali! Boa, Novote! 140 mil, já tô com 67! Eita, eu vou voltar ali, que ali eu vou pegar agora um velhote! Não! Novote, cuidado! Novote, me ensina uma técnica aí, rápido! Que aqui tem mais bloco, aqui nessa parte do meio! Essa torre, aí quando a gente tiver a tragédia, vai procura uma torre e engana ela na torre, sabe? Tá! Socorro! Ai, ai, ai! Eu quero te pegar, velhote! Cadê? Eu vim aqui só pra te devorar! Ele não pode me ajudar! A gente pode se unir agora, né? Haha, vou me esconder aqui! A tática do Novote, bora ver! Agora vai indo pra frente do bloco! Mira! Aqui não! Aqui não! Eu fui embora! Tchau! Tchau! Uhul! Eu aproveito aqui, ó! Novote, me ajuda! Vem pra cá na minha direção pra gente se unir! Vai! Agora a Tia Graça tem que perder a coroa, porque ela já ficou com a coroa há muito tempo! Vamos velhote, bora! Vai! Aê! Oh, não! Ah! Derrotou! Tu me derrotou, velhote! Eu derrotei o Novote! A Tia Graça! Olha! Ficou bem poderoso! Agora eu tô dominando! Ó, galera! Eu comecei bem pequeno, não consegui derrotar ninguém! Agora, olha isso aqui! Quem chega nessa parte, eu vou devorar! Eita, Tia Graça! Eu vou aproveitar aqui de longe aqui, só aproveitando assim as veradinhas aqui, ó! Agora eu vou virar um novo bloco! Olha o que eu sou! Um bloco de nuvens! Nossa, legal! Gente! Ele tá muito grande! Ele enganou nós dois! O que é isso? Tem formigas aqui no meu território! Pode sair! Tchau, formigas! Outra formiga! Aqui! Tchau! Volta aqui! Volta aqui, formiga! Você não foi convida... Não, o Novote eu vou deixar porque ele me ajudou a derrotar a Tia Graça. Então, ok! Pode ficar! Porque a Tia Graça ficou muito tempo no topo, agora as coisas mudaram. Ah, mas nós vamos dar um jeito de derrotar o velhote, como é não fazer, Novote? Não sei lá, Tia Graça, nós vamos crescer muito! Tá difícil, não tá? Ninguém vai me derrotar, ninguém vai me derrotar, lalalalalala! E Tia Graça, clica bem aqui em Gifts, que tem um presentinho, e vai clicando nesses que tem assim um bloquinho vermelho, clica em todos, aí depois fecha. Ixi, olha daqui, eu não vou nem pegar, porque eu não preciso por enquanto desses presentes. Depois, se eu perder, pode ser que eu perca, né? Ótima, essa cresceu! Cadê? Ah, tá, tá, tá! Ixi, que legal! Foi, deu uma ajuda bastante. Deixa eu ver. Eita, ele tá só naquele... Ele tá só naquele... O jeito é ficar aqui no branco mesmo, comendo os bloquinhos mais espaço. Mas assim, porque lá, se for pra lá, ele vai derrotar a gente. Tá bom, tá bom. Eu não vou derrotar vocês, podem vir. Ó, aqui tem uns brilhantes, Tia Graça, que valem mais. É, deixa eu ver. Lá na parte rosa, né? É. Agora, deixa eu ver... Quanto é a maçã? Vou virar um bloco de maçã. Ele tá só empolgado ali, só virando. Cadê? Eu não vejo nenhum brilhante. Oi, Tia Graça! Ai, socorro! Não, não, eu vou deixar a Tia Graça em paz. Pode ficar, Tia Graça. Ok. Vocês foram convidados pra minha festa, a festa do bloco. É uma trégua. Eu também já fui grande. Aqui, ó. Não tem aquele ditado, o mundo gira? Aqui, ó. Tia Graça tava no topo, agora tá pequena. Eu tava pequena, agora eu fiquei gigante. Ih, tem ali um brilhante, um brilhante, um brilhante. Ih, tá. Então, eu vou deixar vocês aí e vou pra ali. Enquanto vocês fazem a festa, eu vou lá pra fora. Bora lá, Tia Graça. Fica bem grande. Bora aproveitar. Será que já tem mais presente? Tô me alimentando aqui. Deixa eu ver. Pra cá. Cadê vocês? Nossa! Tá chamando aqui. Que isso? Vocês já estão gigantes. Como assim? Ai, esperteza! Apetite! Um apetite doido. Eu vou derrotar o Novote agora. Eu cansei de... Novote, Novote! Vamos fazer um plano? Bora! Bora se unir? Vem melhor, Tia. Não adianta. Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Socorro! Não! Não! Aê! Tô com um milhão! E aí? Milhão, Tia Graça. O Novote tá com um milhão! É porque ele te derrotou e me derrotou também! Aê! Nossa, galera! Olha assim, começou o jogo, a Tia Graça gigante. Aí depois eu derrotei a Tia Graça, ela ficou gigante. E agora o Novote tá gigante maior de todos! De todos! E agora não dá nem pra gente derrotar. Calma aí que eu tenho presente. Deixa eu pegar isso. Isso. Ah, eu vou ganhar presente. Mas eu tô bem... Novote... Uh! Ele me derrotou! Olha! Agora o Novote tá comandando. Não vem, Novote! Eu vou te enganar aqui. Eu sou um bloco de 49 mil. Não tenho medo de um bloco de um milhão. Nem vem. Cadê o meu? Eu nem tô vendo que tá tão pequeno que eu nem consigo ver. Eu tô minúscula. Sacão! Oiê! Tudo bem? Eu tô minúscula. Eu vou receber aqui um presente. Eu sou um bloco da banana. Eu sou um bloco de borracha, Novote, um bloco azul, né? Da galáxia. Tem umas estrelas que vocês não estão vendo, não? Ah, é verdade. Agora que eu tô vendo, deixa eu chegar aqui perto. Eu acho que eu vou comprar. Chega perto, Velhão. Deixa eu ver melhor. Não! Não! Só que eu vou ter a Graça, me ajuda! Deixa eu ver aqui. Não, primeiro, eu tô comprando aqui um. Deixa eu ver aqui. Eu vou derrotar a Tia Graça. Esse aqui tá quanto? Eita, não. Não dá isso ainda, não. Qual é? Esse. Deixa eu ver. A Tia Graça tá parada lá, ó. Comprando na loja, enquanto eu vou devorar ela agora. Cuidado, Tia Graça! Socorro! A Tia Graça tá igualzinha a mim mesmo, um bloco que eu. Ah, é um boneco de borracha. Tá, então eu vou trocar agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver outra. Maçã. Voltei pra maçã. Eu vou lá pra aquele da rosa, que tem mais bloco lá. Oi, Tia Graça! Ai, socorro! Socorro! Não quer não. Vai embora, Velhote! Eu tô me veio pra resolver essa confusão. Não! Que foi? Lixo! Que foi? Porque no começo a Tia Graça tava querendo me derrotar, tá? Gigante, agora os papéis se inverteram. Tchau! Eu sou uma menorzinha! Volta aqui! Vai embora, Velhote! Socorro! Socorro! Ó, Gigante! Vem aqui, vem aqui! Derrota o Velhote, Novote! Ih! Oh! Derrotou também! Olha isso! O Novote venceu com um milhão! Parabéns, viu, Novote! Todo mundo venceu uma vez, né? É! É verdade! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do jogo dos blocos. Não se esqueça do like, se inscreva no canal. Tchau, Novote! Tchau, Tia Graça! Tchau! Tchau! Tchau!